Oi gente, nós voltamos a falar direto aqui do evento a Vale Direto Show no recinto da FICAR em Assis. Nós vamos conversar um pouco com alguns empresários que estão aqui, alguns representantes de empresas também. O Thiago Mussolini da Irrigação Carriel vai contar um pouco pra gente sobre a importância e a participação da empresa num evento tão grande como esse aqui na FICAR, né Thiago? É, isso aí. A Irrigação Carriel tem o prazer de estar mais um ano presente aqui no evento. Então, o problema é que o Apagar Coisa não está agora. E traz muitos resultados. A gente acredita bastante no evento, os produtores participam bastante das palestras, visitam o nosso stand e acaba gerando comércio, né? A gente acaba vendendo equipamentos em função dessa feira. As tecnologias hoje são um grande destaque no evento como esse, o que traz também muita gente, né? E público pra conhecê-lo, né? Sim. Eu posso falar do equipamento que a gente representa, né? O Equipamento Central. É um equipamento muito robusto e que traz garantia de produção, né? Hoje, o que a gente precisa na região é a água, aproveita o ambiente rural e fornecendo isso aí com a solução do sistema e a produção rural. Legal. Obrigado, Thiago. Aqui também está o Ernst, né? Ele que é da Plant Center. Vai falar um pouco sobre a participação da empresa, né? E está junto hoje com grandes empresários, produtores. E a gente estava comentando também alguns técnicos presentes aqui, estudantes, conhecendo, né? Esse ambiente rural e também falando de tecnologia, né? Bom dia. Meu nome é Hermes, eu sou da Plant Center. Eu atuo no estado de São Paulo, pela fábrica. Estamos aqui pelo primeiro ano como fábrica, participando do evento Vale Direto, que é a sua segunda edição como Vale Direto. E prestigiando o evento com muita alegria e orgulho pela qualidade do evento que vem demonstrando aí, pela quantidade de público, pelo interesse do público. Estamos aí demonstrando nossos produtos em parceria com a Vale Direto. Estamos atuando na região há muitos anos e esperamos alcançar ótimos patamares de clientes aí. O que a Plant Center trouxe aqui para vocês aplicarem? Nós trouxemos de novidade, plantadeira Fragata, que é uma plantadeira autotransportável, partindo de 12 linhas até 19 linhas. E é uma novidade e uma realidade necessária para a região aqui. Está aqui perto a gente consegue mostrar? Conseguimos mostrar. Vamos lá, aproveitar. Vamos, vamos. Explica um pouco para a gente sobre essa plantadeira. Essa plantadeira é uma plantadeira que facilita o transporte entre propriedade e lavoura do cliente. Muitas vezes o barracão, onde o cliente guarda os seus maquinários, fica longe da lavoura. Então, assim, ele precisa de uma demanda de levar o produto, o equipamento até a lavoura. Precisa colocar em cima de caminhão, atravessar rodovias. E com esse sistema de plantadeira que nós criamos e desenvolvemos, facilita o transporte da máquina entre barracão e rodovia. Legal. Então, aqui, algumas máquinas aqui também, além dessas máquinas da Plant Center também, que é a colheitadeira, né? É a plantadeira. Plantadeira, perdão. Essa é a plantadeira Fragata. A Fragata nós lançamos no show rural desse ano e estamos trazendo com exclusividade para a Vale Direto. Primeira vez que ela vem para a Vale Direto. E é uma máquina que, como eu disse, parte de 12 linhas de 50 cm, 13 linhas de 45 cm, 14 linhas de 50 cm e 15 linhas de 45 cm, com uma largura de 4,40 m para o transporte. Ela se dobra, se fecha, para que o trator possa andar nas estradas estreitas, passar em lugares apertados, onde uma máquina de 15 linhas normalmente não iria passar. precisaria de um caminhão para transportar a máquina. E para um produtor hoje, uma máquina como essa, uma tecnologia como essa, é uma grande vantagem, né? É um investimento muito importante para o agricultor, porque ele depende de outros equipamentos para transportar uma máquina dessa. Então, assim, a otimização de tempo que ele leva entre carregar em cima de um caminhão, levar, descarregar, montar, é muito grande. Então, com esse sistema, ele economiza muito tempo, muito tempo mesmo, para você fazer esse processo. Atravessar uma ponte, atravessar uma mata, atravessar uma estrada estreita, ele otimiza muito tempo, ganhando tempo em horas de plantio. Legal, Hermes. Obrigado pelas suas informações e bom trabalho aí. Muito obrigado, agradeço a vocês e agradeço a administração da Vale Direto. Legal, obrigado. É isso aí, então, a Vale Direto Show sendo realizada hoje e também amanhã, né? Aqui na cidade de Assis, até às 18 horas. Fiquem ligados na TV Assis City e também no nosso portal assiscity.com. Assis City e também no nosso portal assis. E aí E aí E aí Obrigado.